Música Quarta, nove anos, coxinha banderinha 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 3. 4. 5. Jilhya-chô-udikari-refa-ya-hura-cha-a-putan-dru-sht-kelein. Tantcha-laksar-haru-ma-pa-cha-putan-jadeya-sa-an-a-p-le-a-gara-sa-m-kar-as-lo-lein-dru-sht-kelein. Hãn-chê-kushiche-ha-tu-sa-an-a-sabat-ne-ya-cha-putan-dru-sht-kelein. Hánima-chô-put-malki-ja-san-a-ni-pahat-mohab-achô-put-a-shub-a-ni-a-k-t-ya-chô-gu-pura-me-rein-chô-e-k-vibab-sarko-kelein. Hánima-chê-fud-lô-hallo-e-sh-ba-chô-put-a-shalum-wô-h-ziru-za-l-ya-cha-o-or-dhyá-jil-ya-chô-mal-ga-đ-ra-as-lo-a-an-e-a-an-e-t-a-cha-putan-i-dru-sht-kelein. HANUN AAN AANI JANOS AANTH VOSTIK KURTELIAANI FALKYAACHO DARWONT DURUSHT KELO AANI TOTO BANDLO KILIAANI AADAMBIAAN SOIT DARWONT DURUSHT KELO AANI TOTO BANDLO KILIAANI AADAMBIAAN SOIT DARWONT AASLO RECABACHO PUT MALKYJA BETH HAKEREM JILLAACO O malikija BETH HAKEREM JILLAACO UDIKARI ÀNI SHANACO DARWONT DURUSHT KELO NOVYAN BANDO NA TANI N TAKA 10 KODAALAILEI KILILLIYAO AANI AADAMBIA BOSWEEG Zariah chou dar umanato, dureusht, mispa jililhachia hudikarian, kol hojain, Shaluma chia poutan, 9 anos ele segeschou. Bete-Zur-Zilha-Cha-Ordia-Bangara-Cha-Odikari-Abzuka-Cha-Puta-Nehemian-Dru-Shti-Keli Tita-Nen-Davida-Cha-Goran-Cha-Fonda-Mukar-Thoi-Bandol-Lya-Tol-Lya-Purian-Vir-Gorah-Che-Swa-The-Purian-Keli Tata-Cha-O-Praant-Lewit-Ani-Ban-Kam-Keli Hete-Lewit-Bani-Cha-Pud-Kehum Tata-Cha-Bugli-Ka-A-Shabi-Yah-O-Keli-Yah-Jil-Lya-Cha-Eka-Ordia-Cha-Mukeli Ane-Tan-E-A-P-Lya-Cha-Jil-Lya-Pasot-Dru-Shti-Cha-Kam-Keli Tata-Cha-O-Praant-Lewit-Ani-Cha-Bahani-Dru-Shti-Cha-Kam-Keli Ane-Cha-Mod-Li-Hena-Dada-Cha-Pud-Binu-Yi-Wo-Keyla-Jil-Lya-Cha-Dusri-A-Ord-Das-O-O-Dikari-A-S-Lu Tata-Cha-Bugli-K-Jesu-A-Cha-Pud-A-N-Hezer-A-N-Dru-Shti-Cha-Kam-Keli-Wo-Hezer-Mispa-Jil-Lya-Cha-Mukeli Tata-Cha-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam-Kam ea-cê a apude, a apude, a namén, ea-cê aNi, a apude, a minha irmã, e a lia-cê á cê aFis gora-cê a Dara-miren gora-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. E aNi taca oporad-d, e-jillianat-raupi ad-nê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Ticha upra desse Benjamin e Assub e apelhaç gora samarkar-cabagaci drusti kêli Ticha upra das Maseya-cabputan azarian ananiyasa-cabnatuam a apelhaç gora-cuchique drusti kêli Tja O ultimamente Aum 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 Quanto O Aum 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 e a terra-búrza-fúr-lá-bága-chí-drústí-kí-lí. Ane, tace-kú-sík-párosa-chá-pután-peedá-chá-n-drústí-kí-lí. Pedá-chá-chá-xá-xá-xá-r-há-fúr-lán-á-yéló-lá-vá-lá-búr-zá-múkár- o félá-chá-kóta-púr-ián-té-kóha-ká-rání- a-ní-k-e-ká-bága-chí-drústí-kí-lí. Yá-d-ní-ká-ní-gá-đá-chá-dá-r-o-vá-té-cí-n-dó-r-e-kí-lí-á-n a-p-a-p-lá-gá-rá-múká-vél-á-bága-chí-drústí-kí-lí. Tán-chê-ú-prá-n-t-i-me-rá-chá-pután-zá-dó-kán- a-p-lá-gá-rá-múká-vél-á-bá-gá-chí-drústí-kí-lí. Tán-chê-ú-prá-n-t-i-c-há-pú-tán-x-há-máyá-n-dúústí-cí-cí-ká-m-kí-lí-n a-o-h-c-há-c-há-n-y-a-údént-í-dá-r-o-vá-vt-án-xá-rá-kón-dá-r. Tanto o passado foi noento Алuelino唱ido, promente ao Glória do Brasil é o Davi de Janeiro. Em proponho escuro o Brasileiro fashioned ele foi noento. E aí 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 E aí